E aí meus amigos, beleza com vocês? Mais um final de semana chegando na área E eu aqui trazendo as melhores opções pra você curtir, claro, de montão Então vem com a gente! Boletim Cultural! E aí meus bebês, mais um Boletim Cultural na área comigo, Marcos Estevam E aí, você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Se sim, valeu, muito obrigado! Se não, aproveite para se inscrever agora, neste momento Não se esqueça também de ativar o sininho para receber notificações De quando novos vídeos forem inseridos aqui no canal da TV SB Notícias Pra começar, programação pra você que gosta de dançar bastante Aquele arrocha gostoso, aquele forrozão Nesta sexta-feira hoje, no Veteranos em Americana, tem a banda Sócios Você pode reservar a sua mesa pelo telefone 34617129 Veteranos que fica na Avenida Paulista, número 766 Na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Americana Também hoje, na Sodave, em Santa Bárbara do Oeste Tem a banda Chapadão, reservas de mesa pelo telefone 34552238 A Sodave fica na Rua Potiguares, 850, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste Amanhã, sabadão, no Salão IP, em Santa Bárbara do Oeste Tem o músico Enzo de Luca, mandando o melhor do sertanejo e forró pra você Entrada gratuita para as mulheres até às 11 horas da noite Reservas de mesa pelo telefone 34584463 O Salão IP fica na Rua da Agricultura, número 2184, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste Também amanhã, sabadão, no nosso clube, em Santa Bárbara Tem a banda Chapadão, reservas de mesa pelo telefone 34633006 O nosso clube fica na Rua Ricardo do Fracasse, número 1167, no Distrito Industrial 1, em Santa Bárbara do Oeste Também amanhã, na Sodave, em Santa Bárbara do Oeste A partir das 9 horas da noite, tem a banda Ocean, da cidade de São Paulo Você pode reservar a sua mesa pelo telefone 34552238 A Sodave, repetindo, fica na Rua Potiguares, número 850, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste No domingo, também encerrando o FDS, no Salão IP, em Santa Bárbara, tem o trio Chora Gaita Entrada gratuita para as mulheres, até às 11 horas da noite Você pode reservar a sua mesa pelo telefone 34584463 O Salão IP fica na Rua da Agricultura, número 2184, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste Tem mais o que para fazer no Domingão, hein? Tem mais o que? Claro que tem, tem muita coisa boa No Veteranos, em Americana, tem a banda Miragem Reservas e mesa pelo telefone 34617129 O Veteranos fica na Avenida Paulista, número 766, Vila Nossa Senhora de Fátima, em Americana Hoje, sexta-feira, no Boteco.1, a partir das 8h30 da noite Tem a banda Eletro Rock, quebrando tudo no Boteco com muito rock and roll pra você Já sabadão, amanhã, se segurem na cadeira porque tem no Boteco.1 o Samba Daninha, às 9h da noite Quem já foi, sabe que é bom, sabe do que eu tô falando E quem não foi ainda, meu, você tem que ir, meu nego Antes do Samba Daninha, um pouquinho mais cedo, às 7h da noite, tem o som do DJ Quero Quero Valor do convite, apenas R$20 Para mais informações, você pode entrar em contato através do Facebook Facebook.com.boteco.1, lembrando que o número 1 é em numeral e não escrito Ou também pelo WhatsApp, número 99299-2595 Repetindo, ah, o DDD é 19 99299-2595 O Boteco.1 fica na Avenida Monte Castelo, número 464, no centro, em Santa Bárbara do Oeste Programação da Hora de Louca, no Sr. Adolfo, em Americana Um lugar aconchegante, maravilhoso, muito bom pra você curtir com a sua família ou com os seus amigos Hoje, sexta-feira, tem o Tropa, com muito rock nacional e internacional pra você A partir das 8h30 da noite Amanhã, sabadão, tem Jazz Aldina, Jazz Trio Mandando o melhor do Jazz pra você, a partir também das 8h30 da noite O Sr. Adolfo fica na rua Dom Bosco, número 440, em Americana E agora, meu irmão, Programação Rock'n'Roll pra você Rota 33, yeah Hoje, sexta-feira, no palco do Rota 33, tem É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã Legal, né? Renato Nascimento e a banda Faroeste Caboclo, a partir das 10h da noite O melhor cover de Ligiana Urbana e Renato Russo pra você, no palco do Rota 33 Portaria apenas R$15,00 Já amanhã, sabadão, tem One More Lights e Linkin Park Cover, no palco do Rota 33, também a partir das 10h da noite Uma banda muito daora pra você que curte New Metal Portaria apenas R$10,00 O Rota 33 fica na Rua do Açúcar, número 559, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Astor Neste domingão, às 2h30 da tarde, tem o encerramento do evento Rock'n'Roll Era pra acontecer no último domingo, mas devido à forte chuva do final de semana passado, foi adiado para esse domingo, dia 14 de abril O Rock'n'Roll é uma competição de futebol entre as bandas de rock'n'roll da região toda Enquanto a bola rola, os shows também acontecem, vão tocar por lá No Feelings e também House Kitchen Os caras quebram tudo, mandam o melhor do Rock'n'Roll pra você A entrada, apenas R$5,00 e um litro de leite que será doado à Casa Abrigo de Santa Bárbara do Oeste O Rock'n'Roll vai acontecer na Arena Society Eurofoot, que fica na Avenida Interdistrital, esquina com a Avenida Santa Bárbara Em frente ao Atacadão, em Santa Bárbara do Oeste Espero você lá! E agora pra você, se o seu mozão, uma pessoa que não gosta de música, não gosta de barzinho, não gosta de samba, não gosta de rock'n'roll Então, eu tenho pra você uma ótima programação, pra você encantar o seu bebê Sabe qual é? O cinema! Nas telas dos cinemas de Santa Bárbara do Oeste, no Movecon, Tivoli Shopping, estão em cartaz Capitã Marvel De Pernas Pro Ar 3 Shazam Dumbo A Cinco Passos de Você After Superação O Milagre da Fé Já no Multiplex Vic Center, também estão em cartaz Capitã Marvel De Pernas Pro Ar 3 Shazam Dumbo After E a Cinco Passos de Você Bem, meus amigos, este foi o Boletim Cultural deste final de semana Se você aí assistiu e achou que eu falei muito rápido e você não conseguiu anotar todas as nossas sugestões Assista de novo, de novo, de novo, de novo Só não vale ficar em casa sem curtir o final de semana Curta, compartilhe este vídeo pra você ser muito feliz Fico por aqui, um forte abraço do Mercão Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti